Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma mensagem da nossa quarentena com Jesus. Estamos no 18º dia dessa quarentena e eu tenho a certeza que a mensagem de hoje vai falar ao seu coração. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 100, um dos salmos mais conhecidos, lidos e pregados em nossas igrejas. E eu pessoalmente acredito que enquanto houver verdadeiros adoradores, este salmo continuará sendo lido e cantado em nossas igrejas. Vamos estar lendo então o Salmo de número 100, a partir do verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade se estende de geração a geração. Glória a Deus! Neste salmo somos exortados a louvar a Deus. Do versículo 1 ao versículo 3, o salmista nos ensina como louvar a Deus. Então como louvar a Deus? Em primeiro lugar, celebrando com júbilo, conforme diz o verso de número 1. Ou seja, cultuando a Deus com alegria. Parece estranho, mas existem pessoas que têm coragem de prestar a Deus um culto com tristeza. Eu sei do que eu estou falando, eu já vi isso. Mas a partir do momento que você conhece a palavra de Deus e conhece o plano da salvação, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar, a partir do momento que você conhece o Espírito Santo, é impossível você celebrar a Deus um culto com tristeza no coração. Nós devemos vir para a casa de Deus alegres e na presença do Senhor louvar e bendizer o teu nome. O salmista disse no salmo 122 e verso 1, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa alegria que deve dominar o nosso coração no momento em que nós nos dirigimos à casa do Senhor para adorá-lo. Mas vamos prosseguir aqui com o salmo de número 100. Como devemos louvar a Deus? Em segundo lugar, servindo ao Senhor com alegria, como diz o verso de número 2. Ou seja, devemos obedecer as leis de Deus e os seus princípios com alegria e não com outro sentimento em nosso coração. Porque servir a Deus não é um fardo, não é algo pesado, não é algo difícil. Servir a Deus é uma alegria, é uma honra, é um privilégio estar na presença de Deus. No salmo 119, o verso de número 97, o salmista disse assim, Aí lá no versículo 127, ele diz assim, Porque amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Meus irmãos, se em algumas empresas nós temos que trabalhar sorrindo, imagine para Deus. Nós devemos trabalhar em prol do reino de Deus com alegria, sorrindo. Eu sei que há momentos difíceis, há momentos complicados, mas o salmo 126, versos 5 e 6 diz assim, Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, Trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Como devemos louvar a Deus? Em terceiro lugar, reconhecendo o que Ele fez por nós, como vemos no verso de número 3. Ou seja, relembrando que foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja, não fomos nós que aceitamos o Senhor. Pelo contrário, foi o Senhor que nos aceitou. João capítulo 15, e o verso 16 diz assim, Não escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É um privilégio fazer parte do povo de Deus. E isso não é mérito nosso, é pela graça de Deus. Se hoje nós podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor, é graças à misericórdia de Deus. Mas no verso de número 4 do Salmo 100, somos novamente exortados a louvar a Deus. Mas por que louvar a Deus? O salmista explica no verso de número 5. Em primeiro lugar, porque Ele é bom. No Salmo 34, e o verso 8, diz assim, Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Por que devemos louvar a Deus? Em segundo lugar, porque Ele é misericordioso. Lamentações capítulo 3, e o verso 22, diz assim, Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Por que devemos louvar a Deus em terceiro lugar? Porque a sua fidelidade não tem fim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, e o verso 9, diz assim, Meus irmãos, que venhamos aprender com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é o manual do fabricante. É a bússola do navegante. É o mapa para o viajante. É a espada do soldado. É o alimento para o faminto. Que Deus venha falar poderosamente ao seu coração, através desta palavra. Eu convido a você para nós orarmos neste momento. Senhor, mais uma vez, somos gratos a Ti, por esta palavra revelada. Por esta palavra a qual o Senhor ministra aos nossos corações, em mais um dia dessa quarentena com Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Não cessamos de te agradecer. E que aquilo que foi ministrado hoje, através desta palavra, venha ficar guardado em nossos corações, ó Pai. Que possamos te servir com sinceridade e, acima de tudo, com alegria. Porque essa alegria provém do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. E querendo Deus, amanhã nós retornamos novamente. Fique bem. Fique com Jesus. Deus tem um plano Em cada vida, em cada rosto, em cada olhar Dono de tudo, Ele conhece o teu pensar Ele está te vendo lá do trono agora Ele é Deus Tremendo e santo Ele é forte Ele é rei O seu futuro está ligado lá nos céus Bem segurado Está firmado Numa rocha Mas, muito mais Maior que tudo Que se decora e maior É simplesmente General dos generais É rei dos reis Ele é Santo dos santos Santo dos santos Não há quem possa fazer Milagres como Deus faz Se Ele levanta suas mãos Tudo que é mal se desfaz Cai barreiras Cai demônios Quebra maldição É só você confiar Que o impossível Ele tem E quando menos espera Tua resposta vem Lá do trono Simplesmente traz a solução Lá do trono Lá do trono Qual é a vida Eu vou me salvar Eu vou me salvar O supportive Eu vou me salvar Obrigado.